Música O que está acontecendo? É só eu vou mostrar o que está acontecendo Está aqui e eles nos observam, e estão estão vendo a mesma forma Isso vem para eles Tudo bem Seu nome é melhor Quando está chegando O que é que é que é que é? O que é que é que é?